Meu nome é Getúlio Barroso, consultor imobiliário da Remax Urban. Apartamento no coração da Vila Mariana é o charmoso e aconchegante condomínio Good Times para pessoas que valorizam o conforto, a qualidade e a segurança. Apartamento com três dormitórios, com uma suíte, com armários embutidos, sala para dois ambientes com terraço e duas vagas de garagem fixas e cobertas. O condomínio conta com lazer para todas as idades, gerador, próximo da Estação Santa Cruz e da Nova Estação Hospital São Paulo. Ideal para quem busca investimento seguro e imóvel maior para a realização de um sonho, como casar ou mesmo sair da casa dos pais. Vila Mariana, onde viver bem faz bem. Preço imbatível. Interessados? Entrem em contato. Legenda Adriana Zanotto